Bom dia, bom dia, a tropa de Vila Velha te chama pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ G7 te chama pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ WL te chama pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa de Vila Velha te chama pra piscina Esse é o MG do TQR Olha o DJ G7 passando aí, olha o WL passando DJ G7 tá forte, cada rock camuflada com pentão de roupa O WL tá forte, cada rock camuflada com pentão de roupa O DJ G7 tá forte, a WL tá forte Cheio de manuel, cheio de manuel, cheio de manuel, cheio de manuel Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu, que o meu mel atam, é só eu, que o meu mel atam Com a mochila nas costas, agora que na cintura eu troco, eu troco Eu troco tiro toda hora, preparado e consciente Só tá com a remitente Bom dia, bom dia, a tropa de Vila Velha te chama pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ G7 te chama pra piscina Bom dia, bom dia, o DJ WL te chama pra piscina Bom dia, bom dia, bom dia, a tropa de Vila Velha te chama pra piscina Te chama pra piscina Olha só, olha o DJ G7 passando aí Novinha, olha o WL passando aí DJ G7 tá forte, cada rock camuflada com pentão de roupa O WL tá forte, cada rock camuflada com pentão de roupa DJ G7 tá forte, WL tá forte, cheio de malote Cheio de malote, pilada, pilada Eu vou pra pista sozinho, eu troco tiro toda hora É só eu e o meu mel atam É só eu e o meu mel atam Com a mochila nas costas, agora que na cintura eu troco Eu troco, eu troco tiro toda hora Preparado e consciente, só pra ficar remitando Pira velha Pira a velha Pira a velha